Gente, hoje, dia 16 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Gari. A data faz uma homenagem a esses importantes profissionais que são responsáveis por manter as nossas cidades limpas e organizadas. E para detalhar melhor a importância dessa data e também desses profissionais, eu vou chamar agora ao vivo o nosso repórter Alex Rodrigues, que está ao vivo na Companhia de Urbanização de Goiânia, a chamada Comurg, e vai falar com a gente nesse momento. Alex, boa noite para você, seja bem-vindo. Ótima noite para você, Jorge Ordeval, muito obrigado. Uma ótima noite para todo mundo e todo o Brasil, nos acompanhando aqui na TV Pai Eterno, falar dessa data especial, esse dia muito importante, o Dia Nacional do Gari. Uma profissão que eu tenho certeza, porque eu, pelo menos quando criança, estava ali brincando, às vezes na calçada, nas ruas, via os coletores passando e ficava ali doidinho para participar, né? Correr atrás do caminhão, correr atrás ali também varrendo as ruas, gostava demais de todo aquele trabalho prestado, de toda aquela movimentação. É uma profissão muito bonita, muito digna e muito importante. Inclusive, a Companhia de Urbanização aqui de Goiânia, a Comurg, ela faz várias ações, não só nessa data, não só nesse mês de maio, mas para valorizar esse profissional, que é tão importante para diminuir esse estigma em relação aos garis. Eu estou aqui com o Francis Maia, Superintendente de Comunicação. Francis Maia, boa noite. Bom tê-lo com a gente aqui na TV Pai Eterno. Boa noite, Alex. Boa noite, Joder Vá. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem. Francis, e conta para a gente um pouquinho desse trabalho que vocês fazem, né? Observando as redes sociais, são muitas ações, né? Para colocar o gari como o protagonista que ele merecidamente é no nosso país. Exatamente. A intenção da comunicação, não só da comunicação, mas da empresa, é humanizar o gari. Outra hora que já sofreu tanto preconceito, ainda temos muito preconceito a vencer, mas a nossa intenção é humanizar com vídeos, fotos e mostrar que a profissão do gari é uma profissão digna também, é uma profissão que merece respeito, não só a data do dia 16 de maio, mas também todos os dias. O gari, sem ele, na verdade, sem o gari, nós não tínhamos a nossa cidade limpa, nós não teríamos a nossa cidade tão bem cuidada e com tantas lutas e dificuldades, esses 7 mil profissionais que nós temos aqui, a gente faz de tudo para mostrar o lado humano, que é o gari, que é o ser humano, pai de família, mãe de família, que é o jovem, que é, como você bem disse, Alex, é aquele jovem que quer ser gari, que corre atrás do caminhão brincando, como o Gabrielzinho, que nós tivemos o aniversário dele no último sábado passado, e a nossa intenção é essa, humanizar e valorizar esse profissional tão querido. E dentro dessas ações que o pessoal da Comurg faz, uma chamou muita atenção, Francisco, que eu quero que você fale um pouco mais, o coral que vocês realizam, são 15 garis que participam. 15 garis, e o incrível, Alex, obrigado por você ter posto isso em pauta, o incrível é que nenhum é profissional, a profissão deles é gari, mas eles têm sonhos, eles têm desejos, eles têm vontade, e a gente pegou essas vozes que estavam ocultas e trouxemos para a mídia, e isso repercutiu o Brasil inteiro, recebemos convite de outros estados, aqui dentro do estado também, nós rodamos com ele em alguns locais, e esse grupo está prometendo mais músicas ainda esse ano. Ô Francis, e assim, é uma profissão muito importante, para o pessoal que está em casa ter uma ideia, Curitiba, vou citar aqui a nível nacional, tem 3 mil profissionais que trabalham nas ruas diariamente, e é considerada a cidade mais limpa da América Latina, viu gente? Não é do Brasil, é da América Latina. Aqui em Goiânia, de onde estamos falando, você disse que são 7 mil profissionais, eles atendem bem a nossa demanda? Atende, claro que nós temos as nossas dificuldades, como todo outro trabalho, nas ruas são cerca de 3 mil garis também, para suportar mais de um milhão e meio de pessoas, e claro, hoje eu estava até comentando com o nosso grupo, que os garis eles fazem 50%, e a população precisa também fazer 50%. Imagine a senhora, o senhor que está assistindo esse programa, se você faz a segregação correta do lixo dentro da sua casa, materiais cortantes, materiais de vidro, infelizmente nós temos, Alex, quase todas as semanas, garis com dedos, braços cortados, devido à falta de cuidado nosso dentro de casa com materiais cortantes. Então, eles atendem, sim, mas nós também podemos fazer, nós também podemos nos conscientizar e fazer o nosso trabalho em casa, separação do lixo correto, amarrar o saco de lixo corretamente, para que não prejudique o meio ambiente, e também não prejudique a saúde dos nossos garis. Francis, te agradeço pela participação com a gente, tá? Em nome da TV Pai Eterno, leve aqui o nosso abraço a todos os garis, o pessoal que nos acompanha, o pessoal que certamente fora dessa já está descansando, está em casa, então fica aqui o nosso abraço, um beijão da TV Pai Eterno para cada um desses garis que deixam o nosso país mais limpo, que cuidam tão bem do nosso país. Eu volto com você aí no estúdio, Jorge, vá. Tá certo, gente, abraço para vocês, e um abraço mais que especial, né, para todos os garis, parabéns a vocês, tá bom?